sobre a moldagem então já foi feito já foram feitos os preparos de acordo com o cap de acordo com o planejamento e existem alguns detalhes importantes para a hora da moldagem na hora para fazer uma boa moldagem é importante que o provisório esteja bem adaptado na verdade você precisa preparar essa boca para uma boa moldagem como que faz isso com provisório bem adaptado se o provisório não tiver bem adaptado a gengiva vai estar inflamada na hora da moldagem você não vai conseguir fazer um afastamento adequado vai ter sangramento não vai copiar então a moldagem ela não começa você consegue fazer uma boa moldagem só é com naquele momento você precisa preparar essa boca para fazer essa moldagem eu já vi professores falando sobre o uso de clorexidina de bochecho de clorexidina 15 dias antes da moldagem e eu já fiz isso também e me ajudou bastante porque casos de mocap é ruim né o mocap ele é humido e aí dificulta bastante a higienização e por isso pode deixar a gente um pouco mais inflamado então essa moldagem pode ficar um pouco mais difícil de ser feita então é importante que você cuide de todos os detalhes antes do dia da moldagem como é que você faz um provisório bem adaptado qualquer provisório mesmo que você tenha mandado para o seu técnico fazer o provisório é importante reembasar o provisório na boca porque você vai preparar e esse provisório ele precisa estar bem encaixado então é quando você recebeu o provisório você põe o preparou o preparo já tá tudo certinho no caso de coroa né eu não tô falando de provisório agora de mocap de faceta você vai colocar esse provisório você vai reembasar esse provisório e a hora que você puxar ali naquela parte interna vão ter duas linhas uma linha que é a adaptação da gengiva então você vai ver algo parecido com isso aqui ó então você vai ter uma linha um degrauzinho e vai ter a linha da terminação então aqui você vem a linha isso aqui é a parte interna a face interna da coroa você vem e risca essa essa linha da terminação da coroa com grafite isso vai te ajudar a enxergar onde a terminação da coroa e aí você passa a borracha né a broca aqui para dar acabamento e desgastar essa região para que seu provisório encaixe perfeitamente faça isso coloque na boca e veja a adaptação do provisório é importante gastar tempo com isso justamente para condicionar sua gengiva para o dia da moldagem na hora da moldagem se você não fez isso antes na hora da moldagem você vai ter problema muito bem por conta disso então é bem importante que você trabalhe essa essa gengiva para o dia da moldagem é o provisório observa que quando eu escuto alguns profissionais falar é provisório é uma coisa meio chata né o dentista não gosta muito de trabalhar com provisório tal mas é extremamente necessário é bem adaptado bem encaixado e no provisório você também pode fazer a leitura do seu preparo então quando você vê essa margem essa linha bem definida significa que ele vai ter uma linha bem definida para o técnico executar o trabalho se você não está vendo no seu preparo essa linha pode estar muito irregular a terminação então é hora de você pegar lá a sua ponta diamantada e refinar mais um pouquinho assim uma coisa que já aconteceu comigo clinicamente e também vejo muito no laboratório quando você faz um preparo que a terminação tá grudada com o próximo dente com dente adjacente e aí não tem espaço não tem espaço por exemplo para você colocar o fio isso é muito ruim então assim o técnico vai fazer uma prótese coisa que o ponto de contato termina em uma região e que vai que vai acontecer quando por exemplo vamos supor aqui você tem um molar e aqui tá o seu preparo então você fez o preparinho aqui tudo certinho e aqui ó e aqui tá o pré-molar e vamos supor aqui ó aqui existe espaço tá vendo aqui existe espaço tem espaço entre o seu preparo e o pré-molar aqui a sua terminação tá grudada com dente adjacente aqui que vai acontecer o técnico vai confeccionar uma coroa aqui ó e a terminação tá lá e o ponto de contato tá aqui né a face de contato isso é péssimo porque você vai ter um ponto de contato aqui e o que que o técnico vai fazer porque ele tá vendo a terminação lá ele vai vir aqui ó olha esse ponto de contato como fica então isso aqui é muito ruim na hora de preparar você precisa observar isso se você se de repente passou em branco e você não conseguiu observar antes de colocar o fio afastador na hora que você for colocar o fio afastador você vai ter dificuldade de colocar o fio ali porque não tem espaço para o fio entrar volta um passo atrás refina o seu preparo passo pega uma ponta diamantada ponta diamantada fininha assim ó triangularzinha pega essa ponta diamantada vem com aquela bem fininha os bastante não vamos limpar o número da da conta agora vem e passa e passa ali naquela região para você deixar espaço para você conseguir afastar e para o técnico terminar terminar porque aí você vai o que que você vai fazer você vai jogar essa terminação daqui ó você vai abrir o espaço vai jogar a terminação para cá aí sim o técnico faz o ponto de contato e termina coroa adequadamente então isso são coisas que deve tá na parte de preparo que vai interferir diretamente na sua moldagem que na hora da moldagem você vai ter dificuldade justamente por causa de um de um de um passo antes então é extremamente importante ter bastante atenção com isso na hora da moldagem outra falha que às vezes eu observo bastante é observando as todas as moldagens que eu vejo chegando no no laboratório e até mesmo os meus erros é em relação começa já na escolha da moldeira então antes de qualquer coisa eu sei que com o tempo de profissão parece que a gente vai sabendo parece não a gente vai ficando cada vez mais prático e aí você olha a boca do paciente já imagina mais ou menos o tamanho da moldeira ok nada demais com isso só que pega essa moldeira encaixa na boca solta o lábio vê se ela tá tocando em algum dente na última moldagem que eu fiz por exemplo é o meu paciente ele tinha uma boca bem triangular então observa o formato do a forma do arco porque triangular vai vai tocar vestibular dos molares na moldeira e aí eu não vou conseguir chegar direito é uma boa mudagem começa pela seleção correta da moldeira e por uma boa moldagem com o pesado não é porque o leve o material fluido é o que copia melhor que o pesado não deve ter importância escolheu bem a moldeira ela tá encaixando direitinho vai vai preparar o material pesado nas medidas corretas usando as proporções corretas e vai distribuir esse material pesado por toda a moldeira distribuir o material na moldeira também é uma coisa detalhe muito simples e que faz muita diferença se você colocar mais material de moldagem de um lado e menos de outro obviamente sua moldagem não vai ficar uniforme então colocou material a um material o silicone é sempre importante que você posiciona a moldeira e aperte no sentido vertical sem você não vai trazer de trás para frente de repente como você faz no ginato o silicone é de baixo para cima então no sentido vertical então como que eu faço apertei puxei o lábio eu vi que o material pesado foi até o fundo de suco que né copiou eu não preciso copiar tanto isso para a prótese fixa mas eu já eu já gosto que o material copie melhor e aí eu faço um alívio nessa moldagem com pequenos movimentos anterior e posterior e um pouquinho para o lado para criar um espaço para o fazer o meu material leve não gosto eu particularmente não gosto de fazer moldagem em um passo único então sempre faço passo indo em dois passos removi o material pesado agora eu vou com leve gente a moldagem se você tá fazendo unitário é bem mais tranquilo se você vai fazer uma moldagem de de reabilitação de boca toda você precisa ter um controle efetivo de saliva você precisa ter uma pessoa te auxiliando e seria interessante que você afastasse o lábio para que você é em colocar a sua moldeira carregada nesse momento é um pouquinho tenso mas quando você controla tudo você você percebe que dá para fazer de uma forma bem mais leve assim sem muito porque você está planejando então colocou afastador ver se a moldeira entra observa não sai fazendo sem sem perceber se a esqueci de testar testa antes de fazer porque é muito sério né a moldagem e porque é muito desagradável para o paciente também então nada como um pequenos detalhes não façam com que o trabalho fique melhor sem ter que repetir é eu trabalho com duplo fio então eu coloco sempre um fio zero zero lá embaixo e coloco um fio mais grosso por cima depende muito do caso que eu tô trabalhando mas eu vou até o fio zero ou zero zero e aí o primeiro fio eu tiro quando eu removo o fio colocando material é fluido e aí carrego a moldeira eu gosto de jogar um pouquinho de ar um pouquinho mais de longe e leva a moldeira carregada pressiona a moldeira e espero por cinco minutos sem negociação eu sempre faço isso e se você é ansioso e não quer ficar lá perto você pede para colocar alguém então ficar segurando a moldeira é importante que mantenha a pressão no começo ao final então é a junção de todos esses detalhes que faz uma moldagem também ficar interessante removeu a moldeira às vezes o material de moldagem rasga entre as ameias observa se é numa região nobre onde você vai executar algum trabalho ou se foi uma região que tudo bem rasgou infelizmente você vai precisar moldar novamente eu já vi professores falarem alguns professores falando que eles fazem duas moldagens em todos os trabalhos isso é o tamanho o critério que deve ser feito e quanto a moldagem por scanner eu não uso scanner o scanner introral mas o scanner introral ele também precisa de todos os cuidados de uma moldagem ele é apenas uma moldagem virtual mas ele também vai precisar de fio afastador ele também vai precisar de um provisório bem adaptado você também precisa afastar essa gengiva é a mesma situação de uma moldagem uma moldagem física com a diferença que é muito mais confortável para o paciente fez a moldagem olhou para a moldagem uma vez eu escutei um professor meu falar que puxou o refletor para ver se a moldagem está boa ou não está boa então a moldagem assim ou ela fica boa ou não fica boa as vezes em algumas situações é difícil de eu observo que as vezes eu não consigo ver todos os detalhes na moldagem então eu gosto bastante de ver o modelo muitas coisas eu já vejo na moldagem mas é o modelo que me diz mesmo o quanto ficou fiel essa moldagem então na hora da moldagem se tiver que fazer de novo já aproveita não faz vista grossa não porque todos os detalhes vão fazer muita diferença lá no final então faz outra moldagem é ruim colocar fio é ruim a gente demora um tempão é verdade ainda mais uma reabilitação demora mesmo mas é melhor que seja assim eu não uso não tenho o hábito de usar material que promete que faz esse afastamento é eu gosto de trabalhar com fio mesmo é assim que eu faço é então na hora da moldagem recapitulando começa por uma boa escolha da moldeira tamanho da moldeira são coisas muito simples muito básica mas que fazendo leitura de moldagem até mesmo dentro do laboratório eu observo que é um detalhe que às vezes fica um pouquinho para trás quantidade de material às vezes também observo que o profissional acaba colocando pouco material eu não sei se é para economizar mas é uma conta que às vezes não faz muito sentido porque você vai colocar pouco material de moldagem vai fazer uma moldagem ruim e o seu técnico vai pedir para você moldar de novo então às vezes a economia acaba ficando muito mais cara acho que era isso que eu queria falar sobre moldagem com vocês todo o carinho que tem que ter com a moldagem a forma de armazenar também você mandar para o laboratório cuidar dessa moldagem mesmo as moldagens de silicona de adição alguns materiais você consegue até 14 dias sem distorção e consegue fazer a mais de um modelo se não rasgar um material leve então por isso que deve ser sempre cuidado com muito carinho para tudo material de condensação de silicona de condensação faço transferência de implante ou outro tipo de transferência ou um modelo de estudo que eu queira um pouco mais de definição do que o alginato e aí eu vazo depois de 30 minutos não espero mais do que isso porque eu sei que pode ter distorção esse tipo de material então eu costumo seguir o que o fabricante gente uma dica muito simples e aí o que o fabricante está dizendo que vai dar certo porque ele conhece o material que ele está falando então leia a bula crie o hábito de leia a bula do material para você saber exatamente como você vai tratar aquele tipo de material então a moldagem é de verdade não sei dizer não consigo escolher qual é o mais importante se a moldagem é um preparo os dois tem grande importância mas eu só sei que você pode fazer um trabalho bem bonito um preparo bem bonito e se não tiver moldado eu acho que a injúria que causa uma moldagem ruim é pior do que a do preparo ruim preparo ruim você não vai ter espaço você pode até fraturar um dente por falta de espaço vai ter um problema estético mas a injúria causada ao tecido de suporte ao periodonto é muito maior que uma moldagem ruim e infelizmente é uma coisa que a gente vê muito no laboratório e que mesmo a gente falando com o dentista muitas vezes ele manda fazer o trabalho mesmo que a gente fala olha não vai ficar bom isso não vai ficar adaptado ele acaba mandando a gente fazer então tome cuidado bastante cuidado com isso e gaste um pouco mais de tempo outra coisa que eu vejo também é que muitas vezes on-lay elas são moldadas sem uma forma de sem um um núcleo de preenchimento né e aí então por exemplo um molar vai moldar um molar vai moldar um molar aqui é uma vista uma vista tipo assim ó aqui uma vista vestibular então esse molar aqui poderia fazer um núcleo de preenchimento né nessa oclusal aqui e não é feito e aí faz esse preparo desse tipo aqui pra refazer pra fazer uma on-lay assim ó e aí essa on-lay isso daqui é cuspide de trabalho essa on-lay não tem nenhum tipo de retenção a chance maior dela soltar é grande então existe todo um planejamento antes da moldagem então precisa ter critério precisa cuidar de cada detalhe pra que se você pretende ter um resultado de excelência no final das contas essa era as minhas dicas de moldagem obrigada mais uma vez pelo seu tempo que é o que você tem de mais precioso e a gente se vê no próximo vídeo